Oi, crianças, para o Senhor, a tia vai contar uma história muito legal da palavrinha do Senhor e que você, criança, preste bastante atenção para você aprender muito com a história deste filho. Hoje eu vou falar a respeito de um filho que ele era muito obediente ao seu pai. Então vamos começar a história, né? Crianças, era uma vez um menino e ele morava com o seu pai e sua família. O nome desse menino era José e José era um filho que o seu pai amava muito. José era um filho muito obediente. Então, ali por ele ser muito obediente, o pai dele queria que ele fosse o sucessor da sua família porque os filhos mais velhos de Jacó, que era o pai de José, não tinham nenhum juízo. Eles não queriam aprender a palavra do Senhor, eles viviam fazendo coisas erradas. Então, porque José fazia as coisas certas, então Jacó achava que para a família dele seria melhor que José fosse o sucessor. Então, os irmãos de José ficaram com muito ciúme, tinham muita inveja de José. E ainda o pai de José, Jacó, fez uma túnica de várias cores muito colorida para José. E aí, crianças, então ali a inveja dos irmãos de José aumentaram muito, muito, muito e eles passaram a não gostar mais do seu irmão. Então, certo dia, eles estavam lá no campo e o pai de José mandou que José fosse ali ver o que eles estavam fazendo e também levar comida para eles lá no campo. E eles ali, quando viram José de longe, eles tramaram algo terrível, crianças, contra José. Ali eles planejaram matar o próprio irmão, planejaram matar José. Porque José sonhava sonhos que colocava ele como ali superior aos seus irmãos, porque Deus já tinha um plano, crianças, na vida de José. E você também, Jesus, tem um plano na tua vida, criança. Deixa Deus fazer, tá bom? Na tua vida, deixa Deus mostrar o plano que ele tem para você. Então, por esses sonhos que José sonhava e que contava para eles, e também porque o pai dele queria colocar ele como sucessor, deu uma túnica de várias cores, então ali os irmãos planejaram matar José. E ali alguns, querendo salvar a vida de José, viram ali no poço e falaram, vamos lançar ele no poço, porque assim nós não vamos ter o sangue do nosso irmão nas nossas mãos. Então, lançaram ali José dentro ali daquele poço, crianças, como se ele não fosse irmão deles, eles não gostavam de José, mas o papai do céu amava José. Então, crianças ali, quando eles olharam, depois de algum tempo que José estava dentro daquele poço, criança, sabe o que aconteceu? Veio passando ali uma caravana que comprava ser humano, comprava homem, mulher, jovem, criança, para serem escravos, para vender eles como escravos. Então, eles venderam José, e José foi levado lá para o Egito. E lá José foi escravo, mas José, crianças, ele continuava fiel ao Senhor, porque o pai de José ensinava sobre a palavra de Deus, sobre o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac para os seus filhos, e somente José queria aprender sobre o Deus dele. E lá no Egito, crianças, ele conseguiu ser fiel. Sabe como ele conseguiu ser fiel? Tendo a palavra de Deus guardada no coração. Passou por tantas dificuldades. Ele foi preso, ele foi tido como um traidor, mas ele não era um traidor. Ele foi preso injustamente, mas na hora certa, o Senhor honrou José. Faraó sonhou um sonho que deixou ele perturbado, e somente José, através do Senhor, pôde ali revelar aquele sonho do faraó. E sabe o que aconteceu? Deus colocou José como o governador de todo o Egito. Então, crianças, Deus honra aquele que é fiel. Deus honrou José. Porque desde criança, ele ouvia a palavrinha de Deus, e ele guardava no coração. Se você é criança, desde pequeno, guarda essa palavrinha no teu coração, Deus vai te honrar. Seja fiel a Deus, criança. Você consegue, ainda sendo uma criancinha linda e maravilhosa, você consegue ser fiel ao Papai do Céu. Ele tem algo maravilhoso pra você. Não desista, criança, dos teus sonhos, porque Jesus vai realizar todos eles na hora certa. Um beijo para todos vocês.